Fala pessoal, beleza? Valdrone? Galera, vamos voar aí com o FIMI X8, o ECE 2022 V2. A gente tá voando aqui, ó. Decidi fazer esse vídeo bacana aqui com esse drone fantástico, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui. A gente tem uma plantação de milho aqui, só que assim lá o javali tá atacando a plantação. Eu fiz uma filmagem de cima, né? Não quis fazer de baixo, né? Mas eu vou mostrar aí mais ou menos aí pra vocês entenderem o estrago que o javali faz na plantação de milho. Nosso estado de São Paulo, tem muitos javalis parramados, bazaras rurais, né? E aí eu fiz um vídeo aqui, ó. Mostrar aqui pra vocês verem essa imagem linda, fantástica. Olha que tempo bonito, hein? As nuvens tudo branquinhas, o sol ensolarado, a sensação de 38 graus aqui, pessoal. Vou mostrar aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó, meio de longe, os rastos deles, ó. Aí, ó, o rastro do bando de javali, ó. As pegadas. Esse terreno aqui, ó, foi plantado milho recentemente. O milho deve estar com 5 a 7 centímetros já. É simplesmente um bando, né? Deve ser uma porca, né? Com vários leitão. Dá pra ver que eles entraram aqui, ó. Nesse milho aqui, é o milho do pivor. É o milho que daqui uns 10 dias vai ser cortado. Aqui, ó, seria uma curva de nível, ó. Dá pra identificar já na onde que eles passaram, ó. Você vê que eles reviram tudo a curva de nível, ó. Tem uma pocinha d'água. Você vê que derrubaram alguns pés de milho, ó. Aonde o javali passa, eles vão estragando, né? É uma praga aí na agricultura, né? Principalmente plantação de milho. Aqui tem mais sinais deles. Você vê que eles vão acompanhando essa curva de nível. Aqui nessa imagem, ó, já dá pra identificar lá na frente, lá, várias falhas. Né? Você vê que elas falham no milho, ó. Além dos rastos, né? Que a gente vê que é o trator, que é o niporte, que passa o veneno. Rastro da regação, que é a regação pivor central. E você vê, ó, eles fazem umas aberturas, ó. Olha o estrago que eles fazem, ó. Isso que não é muito javali, viu? É uma quantidade pequena. Então, mais ou menos uns 4, 5 porcos. Tá vendo como é que eles fazem, ó? Eles derrubam toda a plantação de milho. Eles pisotiam em cima. Né? E eles fazem muito estrago. Eles não comem totalmente a espiga, né? Eles dão uma bocada só e eles querem derrubar outros pés. A intenção deles é ficar derrubando os pés de milho. Vamos ver se não é que acha mais falha lá na frente. Ó, virando a imagem aqui, ó. Lá no fundo é a mata onde eles vêm. Dá pra ver aqui a falha, ó. Vou afastar o drone. Essa é a falha que eu acabei de mostrar agora. E vamos procurar mais falha deles aqui, né? É uma plantação bem grande. Tem 65 hectares de milho. Aqui já tem outra falha, ó. Dá pra ver mais uma falha aqui. É onde eu já avali também. Tá vendo, ó. Derrubaram os pés de milho. Vamos procurar mais. Ó, lá na frente, lá, ó. Dá pra ver que tem mais. Mais falha. O hiano de cima, sim, parece ser uma falha pequena, né? Mas quando a gente se aproxima, a falha é bem grande. Eu não consegui ter acesso até a roça, tá? Porque é uma roça muito grande. Mas eu queria ter um acesso lá pra poder filmar mais ou menos o estrago que eles fazem. Tá vendo, ó. Mais falha aqui, ó. Tudo índice que é de avali. Lá na frente também nós temos mais falha. Vamos até lá. Aqui nós temos uma falha maior. Aqui na frente nós temos outras, ó. Aqui tem falhas recentes. Tem umas falhas que eles já vieram comer há alguns dias. Mas eles ficam totalmente cevados, né? Ou seja, eles vêm toda noite comer milho. Mais falha aqui, ó. Pra você ver como é que é muito importante você fazer um voo com um drone. Tá? Você consegue identificar a falha, né? Aqui dá pra você ver, ó. E essa falha, ela deve ter mais ou menos uns 10 metros de diâmetro, tá? Então não vai pensando que é pequena. São realmente falhas grandes. Lá na frente, ó. Você vê tudo aquilo, ó. O que vocês veem. É tudo falha. Onde os porcos já derrubou os pés de milho. E o javali, ele se concentra principalmente nas espigas mais verdes, né? Eles querem o milho mais verde. Eu não querem o milho muito seco. Eles escoem. Aqui nós temos mais falha, ó. Veja o tamanho dessa. Essa aqui eu acredito que deve ter uns 15 metros mais ou menos de diâmetro. Uns 15 a 20. É considerado bem grande. Vamos procurar mais, que deve ter mais. Ó, essa plantação é muito grande, gente. Grande mesmo. E vamos embora, hein? Ó, acabei achando mais aqui, pessoal. Mais aqui, ó. Você pode ver que eles não comem na beirada. Simplesmente eles procuram um lugar bem no centro mesmo. Ó, essa falha aqui. Eu acredito que ela é maior do que as outras. Ela deve ter mais ou menos uns 15 metros de diâmetro. Ó, lá eu achei outra. Olha que falha aqui, ó. A outra falha maior, ó. Aqui já é a regação, né? Onde ela trabalha. Ela faz os triozinhos aí, com os rastos do pneu. Essa é uma curva de nível. Geralmente, o javali, ele sempre circula em curva de nível. Essa é uma curva aqui, onde fica empossada a água, por causa da regação. O local que eles mais batem. Lá na frente do malta falha. E aqui, ó, a gente vai ver da onde que eles estão vindo e vamos entender a quantidade de rastro que tem. Por isso que é bacana fazer um volcodrone, né, pessoal? Você consegue monitorar a sua plantação. Veja aqui, ó, nessa terra aqui, ó, aonde tá arado. Na verdade, tem meio plantado aí. Tá com 7 centímetros de comprimento. Dá pra ver, ó, os trios deles, os rastos que eles vêm, ó. Se vocês prestar atenção na imagem aí, ó, eles conseguem identificar como que eles... Da onde que eles vêm, ó, e essas quantidades de rastro, como eu tô voando numa altura entre 60 e 70 metros, então imagine bem como que não tá lá mais perto, né? É uma quantidade bem grande de rastro. Ó, você vê que os javali, ó, tá vindo daqui, ó. Você vê que tem rastro que sobe, tem rastro que desce. Eles brincam aqui na beirada, ó. Dá pra ver que o chão tá revirado. Com certeza deve ter arrancado alguma plantação de milho aí, porque tá com 7 centímetros. Eles também atacam milho pequeno. Eles arrancam pra comer o grão. E aí, com certeza, deve ser o trio que eles vêm dessa mata aí. É um brejo bem grande, muito difícil da gente poder achar esse javali do alto. Eu tô numa altura de 70 metros de altura. Mas vamos ver se nós tentamos identificar alguns sinais deles aqui. Aqui, ó, eu acabei identificando, ó. É, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tô vendo daqui, ó, onde que esbrincou na lama. Dá pra ver que virou o brejo, ó. E a altura que eu tô, gente, só essa imagem no brejo aí, ó, que vocês estão vendo, tem mais ou menos uns 30 metros de largura. Essa mata é bonita, ó. Bastante plantação de IP amarelo. Dá pra ver que tá bem carregadinho de flor, ó. É época agora. Né, dos IP amarelos, né, aparecer essas flores. Esse é o brejo atrás de mim. Está a plantação de milho. E é isso aí, pessoal. Voando com o drone aí, vendo o estrago que os javali estão fazendo na plantação aqui na fazenda. Nós temos dois pés de aruquai aí, né. Já faz muitos anos que tá plantado. Temos mais um pé lá. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês devem ter curtido o vídeo aí. E até o próximo vídeo aí. Valeu, galera! Tchau, tchau!